E aí, galera? Mais uma quinta-feira, mais um TBT BBB no ar! E hoje o papo é com ela, que já foi craque do jogo, mas quando chegou na cara do gol, estava impedida. Ou melhor, desimpedida. Seja bem-vinda, Larissa! Oi! Oi, gente. Lari, o confinamento acabou, mas a vida de ex-BBB está só começando. Você está pronta para um papo de ex para ex? Estou pronta, estou pronta. Pode entrar? Põe ali. Pode entrar o ex da Lari, galera! Aí não, né, gente? Esse não é um reality da Globo. Esse é outro reality. Férias com ex? Não foi para isso que eu me inscrevi, não. Está certíssima, está certíssima. Não foi para isso que eu me inscrevi, não. Não, não é isso não, Larissa. É porque agora você é ex-BBB e eu também sou ex-BBB. Ah, muito orgulho. Exato, a gente vai assistir alguns momentos do BBB 23 e a gente vai focar sobre eles. Não está. Porque é isso que a gente vem fazer aqui, falar dos outros. É isso aí. Eu, como sou fã de BBB, eu sei fazer o melhor, que é dar pitá. Então, vamos à primeira situação. Quando o meu amigo oculto é um parente que... não me desce. Bom, o poder coringa que a Aline comprou dava a ela o direito de escolher entre os emparedados, pelos grupos, quem teria direito a um contra-golpe. E a Aline escolheu você, Larissa. Então, Larissa, quem você puxa para o paredão? Então, Tadeu, essa semana, de uma semana para cá, do nada, o Alface, ele trocou de quarto, estava montando mil estratégias para mim para o paredão, conseguiu, né? Enfim, já escutei ele falando também sobre isso e eu não sei, mudou assim do nada. Ele é uma pessoa que aqui, ele já brigou com a casa inteira e é difícil de conviver com ele. A gente passou muito pano para ele por muito tempo. Ele consegue tirar as pessoas, assim, o lado ruim mesmo de algumas pessoas, conseguiu aqui na casa. Enfim, ele declarou que queria que eu fosse paredão, fez piadinha hoje aqui para o pessoal votar em mim e não poderia ser diferente. É o alface. Difícil engolir alface. Não, é que eu não tomo de dieta. Não, enfim, não, o alface, cara, é um misto, assim, ele é literalmente um misto. É zero a cem, é zero a cem, uma hora tu veja o coração dele, a hora tu ama ele, daqui a pouco tu tem vontade de... Sabe? Então, é um misto, é um misto de sentimentos com o alface. Difícil conviver com alguém assim, né, Ana Clara, dentro de uma casa... Difícil conviver com qualquer pessoa 24 horas por dia. Muito fácil. Não tem como dar certo com todo mundo. É, de parque. Quando eu vivo o meu momento exorcista. Sai da minha cama! Sai! Eu já tomei bem, cara! Sai! Sai! Pegou no meu olho, merda! Sai! Pegou no olho, pegou no olho. Pegou no olho, pegou no olho. Parou, parou, parou! Pegou dentro do meu olho, seu demônio! O que é isso aí? Meu, eu fui o Fred. Isso queimou? Não, menina. Tu tava brava mesmo ou você tava zoando? Nossa, eu tava com um negócio, eu tava com muita raiva. Eu tava com muita raiva. Eu tava muito. Era do fundo da alma. Meu demônio! É, é assim, era do fundo da alma. Meu demônio! De verdade, eu tava muito brava. Quando eu recebo dicas pra uma carreira de sucesso. Vai falar comigo e me chama depois. Gata! Gata, vai fazer o seu Tik Tok que você ganha muito mais. Se liga! Vai fazer o seu... Se liga você! Vai fazer... E você? E você? Vai na briga dos... E você que é biscoiteira? Tiktok? 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 Pra mim isso é elogio. Eu juro pra vocês. Você bota a profissão. Biscoiteira e Tik Tok. Então, eu ganhava os biscoitinhos lá, mas não levava na maldade assim. Eu acho que tava até legal. E eu fiquei sabendo que ela também teve que fazer Tik Tok aqui. É. É. No fundo todo mundo tem. Cada um com seus respectivos apps, entendeu? A Kay vai com o OnlyFans dela, você vai com o seu Tik Tok. Eu vou com o meu Tik Tok e aí vai embora. É isso aí. Que coisa. Cada um cuida do seu. Qual que vai ser teu aplicativo, Bruno? É... Somente os dois. Claro. A Kay de relacionamento. Eu sou casada, sou casada. Não é, pelo amor de Deus. Ai, perdão. Vamos mudar de assunto. Lari, se eu fosse pro BBB, eu acho que eu já ia pra casa querendo ver o que falaram de mim na internet, sabia? Então, vamos fazer isso. Vamos dar uma olhadinha nos tweets que fizeram sobre a Larinha. Tá? Vamos de mês. Vamos. O Saque Vale 2 não botou fé na suposta rivalidade entre a Kay e a Larissa. Ele mandou, do pouco que eu vi dessa rivalidade Kay vs Larissa, eu acho que essa rivalidade só existe na cabeça da Kay. Se pá, a Larissa nem tá sabendo. Você percebeu em algum momento que a Kay tava poucas ideias pra você? Então, no começo eu achei que a gente só não tinha batido santo, né? Não bateu, que ela ia até botar no paredão, aí falei pra ela que a gente não teve troca. E aí depois eu tentei, não, vou tentar ter outra imagem dela, foi onde eu tentei me aproximar. O Fred também falando lá e tal. Só que aí, depois quando eu fui falar pra Bruna, né, que eu achei que ela tava com ciúme da Bruna, na verdade eu descobri que era de mim. Então eu não sabia que existia essa rivalidade dela, não sabia mesmo, até o povo agora fica recortando coisas que eu disse que não foi o que eu disse e citando coisas que nunca houve, eu nunca ofendi ela dessa maneira, do jeito que ela me ofendeu. Eu posso até ter falado alguma coisa, mas críticas normais do dia a dia, eu achei que ela foi um pouquinho pisadinha, não sabia que existia não. Eu fiquei sabendo aqui fora, menos vi. Rolou. Agora vamos pro próximo. O Dudu, pelo visto, não chipa a Lariede. E pensar que a Larissa perdeu o BBB por causa de um homem feio. Ai, gente. A louca, chamou o Fred de feio e ainda falou que a Larissa perdeu por causa dele. Nossa, perdeu o prêmio, realmente. Dói um pouquinho no coração, um pouquinho não, dói bastante, né? Mas é isso, gente. Você acha que você perdeu por causa do Fred? Eu acho que não, acho que não tem nada a ver. Acho que as escolhas que a gente faz, talvez se eu não tivesse com ele, eu ia errar em outros quesitos, como eu sei que eu errei em outras coisas também. Eu acho que não perdi, não, por causa dele. E olha, a Gigi Twitta tá querendo um tradutor pra língua dos apaixonados. Ela mandou. Torcida Lariede precisa urgentemente de um tradutor de lariedês. Eu não entendo metade do que eles falam quando estão fazendo essa vozinha. Que vozinha? Como é que é a vozinha? Vocês faziam vozinha? Ah, tá. É nóis? É isso? Vocês faziam? Eu não sei. Você e o Fred faziam vozinha? Ah, não sei. Quando faziam umas vozinhas meio fofinhas, assim, mas eu fazia até com a Bruna, assim, de... Sabe? É, dava pra entender tudo. Sai fora. Você também tá muito sem amor no coração. Não, não. Assim não dá. Tem que sentir, entender, tem que ser o... Não, gente, dava pra entender sim. A gente tá sem amor no coração, hein? E que isso? O povo tá magoado, gente. Que isso? Não faz isso, não. Gente, o nosso papo chegou ao fim. A gente adorou te receber aqui. Eu tô torcendo pelo seu sucesso aqui fora, beleza? Muito obrigada. Boa sorte, Larissa. Aproveita muito esse pós BBB. Tem muita coisa pra você curtir, muita coisa pra fazer, sucesso. Qualquer coisa nós estamos aqui. Um beijo pra vocês aí de casa que estão nos assistindo. Seja qual for a sua torcida, só não se esqueça que toda quarta-feira tem BBB. A eliminação ao vivo no Multishow a partir das oito da noite. E toda quinta tem vídeo novo do TBT BBB aqui no canal Humor Multishow no YouTube, beleza? Um beijo, galera. Tchau, gente. E até a próxima. Até semana que vem.